Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Trata-se de duas ocorrências envolvendo violência contra a mulher, violência doméstica, no município de Nova Friburgo. Segundo informações, o primeiro crime ocorreu na rua Maria da Glória Silva, no bairro do Cascatinha, em que a vítima, uma mulher de 53 anos, ligou para a polícia através do 190, denunciando que havia sido agredida pelo próprio namorado. Ao chegar na residência, os policiais não encontraram o agressor, o namorado agressor, e nisso a vítima foi levada até a 151 ADP, onde fez a representação contra o seu namorado, Bem como foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, a fim de realizar o exame de corpo de delito. A outra ocorrência, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV, envolveu uma mulher de 34 anos. Segundo informações dos policiais, a vítima foi agredida por diversos socos deferidos pelo seu marido. Ela foi encaminhada ao Hospital Raul Sertã para a realização de exames, a fim de averiguar se ela havia sofrido alguma fratura. Mas as informações dão conta que ela não sofreu fraturas e nisso ela foi conduzida até a 151 ADP, onde foi realizado o registro de ocorrência. Lembramos ao telespectador da Nova TV que há um grande número de ocorrências envolvendo violência doméstica no município de Nova Friburgo. Na sexta-feira eu estava no foro atendendo uma cliente e nisso chegou duas pilhas gigantescas só de processos envolvendo violência doméstica. Então a situação realmente é muito grave, a gente adverte principalmente aos homens no sentido de que evite praticar violência contra a mulher porque é crime. Se o relacionamento não está dando certo, é melhor separar, dar um tempo, mas nunca faltar com respeito ou praticar agressões, sejam de qualquer tipo, verbal ou física. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. Obrigado.